Estou muito amanecendo papapá! Uhul! Bora, bora! Aqui é primavera papai! É pau! Olha lá meus amigos quartilheiros, estamos aqui na sexta trilha da confraternização A galera já está se juntando aqui, a gente vai sair primeiramente com os quadriciclos Eu vou estar puxando os quadriciclos e a partir de agora o pau vai cantar papai! Aqui é a turma da moto! Turma da moto! Vamos voltar pegados, vamos arregaçar o caminho para a turma passar Vamos nessa, vamos nessa Começou! Começou! Olha a porrada de quadriciclo aí Vamos nessa Opa! Dale! É chão papai! Uhul! 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 Vai, vai! 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 Aê! 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 Dá ela aqui, ó! Porque aqui está com buraco! Pode dar ai! Dá! Vai! Bora! Vai! Uhul! Desenrolado! Pra cá, norminha! Pra cá! Não! Pra cá, norminha! Agora! Tô louco! Oxe! Já era! Já era! Vai! 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 Dois quadriciclos, meu amigo! Pra poder puxar o Canan É bronca, velho Isso é a primeira lama, viu? Bora, bora, bora Desenralado Bora Então Direita Deixa eu puxar, deixa eu puxar Aê, foi Ave Maria Agora, ó O homem ficou com raiva, viu? Agora o homem ficou com raiva Ha, ha, ha Cuida Ê, ê Coisa linda, papai Vem, Norminha Isso é Renegade, papai Vem mais, vem mais, vem Aê, aê Esquentou por tudo o Renegade aqui Os dois, né? Aê, agora tá Ô, Norminha Tu tá onde, Norminha? É a capital da trilha, bebê Ha, 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 ha Uh, uuuh Uh, uuuh Uh, uuuh Cuida, papai Ê, ê Aqui a importância de você trazer Sempre coisas para o meio da trilha Ferramenta, acessórios, assim por dentro Aqui, ó O Renegade arriou a bateria E agora a gente tá Dando uma chupetada aqui Para poder Pegar o quadriciclo Então Vai Aê, papai Aí sim Chupeta Aqui, ó Minha maleta de Cheio de coisa Cheio de coisa aqui dentro Facão, machado Caixa de ferramenta Corrêa de CVT Muita coisa aqui dentro Justamente para poder Nesse tipo de situação A gente ter como Como sair desses perrengues, né? Fica aí a dica da turma do quadriciclo Vamos embora Bora, bora Tem que passar Essa Tem que passar, papai Aqui vai ser desgraceira Para tu não passar, viu? Aqui é mil Aqui é mil Isso é capital da trilha É muita lama Todo mundo ao teu lado Vamos embora Vou pegar um milzão ali Para estar rasgatado na turma Senão a gente vai sair daqui não Depois de muito sofrimento O primeiro passou aí Depois de mim, ó Vai lá, guerreiro Tentar resgatar o povo ali Agora deu bom O resgate atolou Ó aqui, ó Vamos tentar Puxar com outro ali Ó pra ir O tamanho da Da bagaceira Alexandre ali No canal mil Também Atolado Puxando ali Vem Vai, chama Ó, Alexandre Tu tá onde? Tu tá onde? Primeira é pra botar pra roubar Chama, papai Isso é capital da trilha Uhul É pau, véi Isso é primavera, papai Atolado 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 Ó pra aí Ó pra aqui, amonto Ó pra aqui É aí, Guto É pressão, papai Ó pra aí Ó pra aqui Tá tudo travado Olha que coisa linda Em pleno verão Ó pra aqui É pau Ó pra isso Ó pra isso Aqui é primavera, papai É pau Chama Ó pra aqui 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 Olha a bagaceira A gente vai voltar Porque a gente não tem condições não Vai Edson, vai Edson Bora, bora Agora para e tira o 4x4 Entendeu? Sempre parando e tirando 4x4 Nunca tira o 4x4 com ele em movimento Beleza? Vamos embora, já tirei aqui, vamos embora É um misto de poeira e lama, meu patrão Que é negócio de outro mundo, viu? Turma do 4x5, meu canal do Brasil Vai! Vai! Vai lá fazer isso Segura, segura Vai! e aí E aí E aí E aí